Nós estamos novamente aqui no trevo do bairro Alvorada, na zona leste da cidade. O Ronivon está mostrando para vocês uma imagem bonita aí. O que aconteceu? Cadê aquele mato alto, aquela sujeira? Portanto, essa aqui é a entrada da cidade de Uberlândia para quem vem de Araxá. Aqui passa o trecho urbano da BR-452. Olha só, o pessoal da prefeitura veio aqui, limpou tudo bonitinho, podou, tirou aquela capinzeira que estava por aqui, era uma sujeira danada. Por exemplo, ali, olha só, bem próximo aqui, pé de manga, pé de abacate. Aqui passa a passarela Fábio de Araújo. Era tudo sujo. Nós mostramos a reclamação dos moradores, conversamos com alguns na época, reclamando. Ai, gente, o trevo do Alvorada abandonado, está sujo, está precisando de atenção da prefeitura. Agora, por exemplo, vamos atravessar aqui, Ronivon, olha só. Aqui dá acesso, é uma alça que dá acesso aos bairros Morumbi, Jornadark, Dom Almi, toda essa área leste aqui e a parte de cima do bairro Alvorada. Olha só, a grama foi podada recentemente, está limpinha, bonitinha, árvore podada, tudo bonitinho conforme manda, né? Uma cidade organizada, limpa. Agora, tudo limpo. A gente vem aqui e mostra os problemas, mas também vem aqui e mostra os resultados. O que a prefeitura, o que o poder público fez de melhorias para a comunidade, para os cidadãos de bem, né? Agora, tudo limpinho, organizadinho, inclusive, nem buraco está tendo mais aqui não, viu? Porque antes a reclamação era de buraco, mato, sujeira e muito mais. Está aí, resultado do jornalismo sério da TV Vitoriosa.